Jornal Vozativa.com, dever de informar. O mau tempo pode ter sido a principal causa da queda de uma aeronave na zona rural de Ouro Preto, Minas Gerais, na tarde de 16 de junho por volta de 16 horas e 30 minutos. As terras onde o helicóptero modelo Jet Ranger 206B com três ocupantes caiu tem o nome de Brilhante e fica entre as localidades de Bandeiras e Mata dos Palmitos, no distrito de Santa Rita. O distrito fica a cerca de 30 quilômetros da cidade por asfalto e até o local do acidente são mais cerca de 10 quilômetros por estrada de chão. O tempo, na manhã da quarta-feira, 15 horas após o acidente, por volta de 7 horas da manhã, era nublado e repetia o cenário apresentado no dia da queda, quando havia uma densa névoa, segundo os moradores da região. Nós conversamos com Gilmar Eurélio Santana, que foi uma das primeiras pessoas a encontrar a aeronave na noite do dia 16, terça-feira. Ele conta com tristeza que ouviu um barulho muito alto da aeronave e um silêncio instantâneo logo depois. Foi ontem à noite, por volta de 19 horas, vocês conseguiram localizar? Isso, foi por volta das 19 horas que chegamos, juntamos uma turma e fomos para lá para ajudar a procurar. Que vinha um pessoal de baixo para cima também procurando e nós fomos de cima para baixo. Aí chegamos no local, sentimos cheiro de combustível e a gente foi dando sequência, dividimos a turma, fomos dando sequência para procurar. Não deixando a turma muito distante uma da outra, porque quem encontrasse primeiro, desse um grito para fazer a comunicação com os outros pessoal, que dividiam em três grupos. Aí, naquele cheiro de combustível que nós encontramos, eu fui seguindo, iluminando com a lanterna, abrindo picada e cheguei próximo da aeronave. Aí, tinha um devastadozinho com aonde ela bateu e foi derrubando algumas árvores. Aí eu pedi o meu irmão que estava com o telefone para ligar para o corpo de bombeiro, porque já tinha gente de corpo de bombeiro na área, que aí eles iam fazer a comunicação com o pessoal que estava na área para chegar até onde nós estávamos. Mas é muito constrangedor, é muito triste, é difícil porque a gente não está acostumado com uma situação dessa e ver os corpos na situação que estava lá. Não tive coragem de ver, olhar muito e nem chegar muito próximo, porque às vezes poderia dar algum problema, porque o cheiro de combustível onde ele caiu também estava bem forte. Do jeito que está lá, a visão que a gente tem é que ele bateu primeiro nas árvores e rodou e caiu. Eu creio que no horário que esse helicóptero desceu na mata ali, não tinha como ver fumaça nenhuma, porque estava o nevoeiro muito mais baixo do que está agora. Não tinha como ver a aeronave. E não era um barulho normal de helicóptero, como se conhece normalmente? Não, não, não. É tipo quando ele está fazendo pouso, está com aquela rotação mais forte, um pouquinho mais forte, o barulho mais forte, porque ele já está fazendo pouso. Como o barulho dele acabou assim muito rápido, aí nós imaginamos, ou então com certeza esse helicóptero caiu. Ou então juntamos uma turma e fomos procurar, ou então o transtorno da gente. Mas é nisso, porque encontrar, a gente encontrou, mas já não tinha vida mais. A cerca de um quilômetro do local da queda, um bloqueio policial impedia a passagem de curiosos e imprensa. Enquanto era aguardada a chegada da perícia, os técnicos do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes, o Seripa 3, órgão que integra o Centro de Investigações e Prevenções de Acidentes Aeronáuticos, SENIPA. Os técnicos se dirigiam para o local na manhã de quarta-feira. O tenente Júlio César, da 3ª Companhia de Bombeiros Militares, em Ouro Preto, conta como foi a ação ao chegar no local da queda. E a gente dividiu essas equipes juntamente com populares que conheciam muito bem a área e foi possível encontrar os destroços da aeronave. Onde a gente identificou as três vítimas, as três vítimas já sem sinais vitais. E a partir desse momento a gente simplesmente isolou o local para aguardar a perícia técnica e o pessoal da investigação da SENIPA, que é da Força Aérea Brasileira. No momento que a gente percebeu que já não existiam mais os sinais vitais, a gente simplesmente isolou o local e preservou o local do acidente para investigação técnica. Tendo em vista que era uma mata densa, uma mata fechada, a gente encontrou a aeronave com as vítimas por volta das 8 horas da noite. Então tinha a questão da... já depois do pôr do sol, então tem uma dificuldade muito grande da iluminação. E uma mata fechada que tinha que abrir essa picada, cortando com facão para poder abrir esse acesso até chegar das guarnições no local. Nesse momento é muito prematuro afirmar uma causa desse acidente. A única coisa que a gente pode falar é que a visibilidade no local era muito complicada. Tendo em vista que a característica do local é uma quantidade de neblina, então você tem uma dificuldade de noção de profundidade. Mas é evidenciar que o motivo do acidente é muito prematuro, isso vai ser com a investigação técnica. Após perícia, os corpos do piloto e mais dois ocupantes seriam removidos. O piloto Felipe Piroli, de 25 anos, é enteado do sócio da LBH, empresa de aluguel de helicópteros, sediado em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. Ele seguia com o empresário Roberto Queiroz, de 50 anos, dono da empresa Lotear Empreendimentos Imobiliários Limitada, e o filho dele, Bruno Queiroz, de 23 anos. A aeronave ia da cidade de Macaé, Rio de Janeiro, para Nova Lima. Devido ao mau tempo, o helicóptero desviaria sua rota e faria um pouso numa escola de aviação da cidade de Conselheiro Lafayette. Foi nesse trajeto que aconteceu a queda. Não houve sobreviventes. Somente laudo pericial poderá afirmar as causas do acidente. Jornal Voz Ativa ponto com, dever de informar.